Parece que quando a gente fica adulto, a gente para de ter uma certa expectativa de vida e sonhos, né? Tudo gira em torno de uma lógica externa e poucas são as vezes que tem uma lógica interna, que é você com você mesmo. É uma correria louca pra bater o ponto de entrada e saída e ao mesmo tempo uma fila imensa pra você pagar suas contas e aí jogar todas aquelas milésimas horas trabalhadas em contas pra pagar. E isso se torna um ciclo vicioso e extremamente tóxico. E aí uma pergunta que eu tenho pra você é, será que você vive ou sobrevive? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou a Letícia Secato. Se inscreve pra gente bater os 200 mil inscritos e para tudo, para tudo, para o vídeo, vai lá pro Instagram, arroba Letícia Secato, me segue porque eu vou fazer vídeo ao vivo, eu sei que é muito legal, uma oportunidade muito boa da gente conversar e eu sanar todas as dúvidas de tudo que vocês têm na vida aí, mais rápido, né? Se não vocês ficam, ah, você não responde os comentários, mas eu faço vídeo ao vivo e aí eu respondo os comentários quando eu posso. E no ao vivo é muito mais fácil da gente conversar. Cara, a gente vive num país que infelizmente as condições daqui não nos dão possibilidades pra que a gente arrisque muito, né? Então dá pra simplesmente largar o seu emprego porque você não gosta ou não tá satisfeito pra viver o sonho do nada. Até porque no mercado que a gente tá existem pessoas tão boas ou melhores que você com um currículo sensacional que tá louco pra ter o emprego que você tem. Então, sempre muito interessante pensar tudo pela perspectiva positiva. Enfim, só quis dizer isso porque o ponto desse vídeo não é fantasiar as coisas do tipo, ah, então eu vou largar o meu emprego amanhã pra viver um sonho. E nem também, né, reclamar do país que você vive 24 horas por dia. Vamos olhar as coisas pro lado positivo, pelo menos você tem um emprego. Imagina quem não tem, né? Se você não tem, eu sei que você tá numa bad sinistra. Também não adianta a gente achar que se sair do país vai viver do sonho porque você vai ralar. A diferença é que talvez você tenha acesso a uma blusinha mais barata na Primark e aqui você não pode comprar. Mas com o tempo você vai perceber que a blusinha não traz felicidade e no final das contas, se você não for agradecido com o que você tem, você será uma pessoa infeliz no Brasil, no Afeganistão, na Índia, na China, na França. O ponto aqui é o que é que você está fazendo com a sua vida nas suas horas vagas? E por que que você está fazendo isso? Porque é assim, né, gente? Tem gente que reclama de tudo o tempo inteiro. Tem gente que reclama que não tem tempo pra nada, mas assiste todos os stories de todo mundo do Instagram. Tem gente que reclama que não tem dinheiro, mas tá ostentando com as roupas da moda que a blusinha tá usando. Tem gente que reclama que o parceiro tá ausente, mas não faz questão nenhuma de tratar ele bem e descarrega tudo, absolutamente tudo, em cima dele. O que que tá acontecendo, Brasil? Tem alguma coisa errada nessa história aí, né? Porque reclamar é fácil, mas fazer por onde... Fica muito mais difícil, né? Será mesmo que o seu trabalho é uma merda? Ou você fica se vitimizando o tempo inteiro, focando no menor problema da sua vida, no lugar de viver as poucas horas que você tem vagas? Hum? Eu sei que falar é fácil, que é muito tranquilo que eu tô sentada aqui na minha mesa, que as pessoas falam isso, né? Ai, você é youtuber, é muito fácil falar, não sei o quê. Eu sei que não é fácil, mas olha, o mais difícil é você aceitar que tem muitas coisas no seu dia que você faz errado, muitas coisas que você fala e não deveria falar, muitas coisas que você não deveria se vitimizar, é muito mais difícil você enxergar que você tá errado do que ficar apontando a vida do outro como muito melhor que a sua, né? Porque apontar é fácil. Ai, fulano, fala, mas não sabe o que é chegar em casa e ter casa pra arrumar e ter... Não, 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 não. Minha filha, se você bota problema nisso, você vai botar problema em qualquer outra coisa, você pode ter 5 babás, 8 empregados, o problema tá em você, entendeu? Então aceitar que você quer viver e não sobreviver é o mais difícil da história, parar de se comparar com o outro, buscar felicidade na sua rotina, por mais que você trabalhe 12 horas por dia. Porque se 8 horas por dia já é um ranço pra você, imagina se fosse mais, porque tem gente que trabalha mais, acredite. Sua vida não é a pior do mundo, acho que esse é o ponto de partida. Mas, já que tem gente que vai falar que eu não faço a mínima ideia do que eu estou falando porque a minha vida é maravilhosa, e obrigado sim, a minha vida é maravilhosa, eu fui atrás de uma pesquisa neurocientífica, porque eu amo neurociência, eu amo ler artigos de neurociência, eu acho que é um estudo muito, muito bacana e muito assertivo. Eu fui atrás dessa pesquisa que traz 10 hábitos que as pessoas felizes praticam, pessoas felizes e pessoas bem sucedidas. Então, isso é de uma pesquisa, não foi a Letícia Secato que criou. 1. Pessoas felizes saboreiam o momento. O que que isso significa? Ah, tem uma flor em cima da mesa e eu vou sentir o cheiro da flor. Tem uma lua cheia e eu vou olhar pra lua cheia e ser grata por ela. Sim, também significa isso. Mas, trazendo pra uma perspectiva mais realista, as pessoas que saboreiam o momento são pessoas que vivem do agora, né? Não ficam focadas no passado e nem tão preocupadas assim com o futuro. Elas conseguem sentar numa mesa de bar e serem felizes tomando cerveja sabendo que aquele momento é muito bom. Elas conseguem se desligar dos problemas, porque o problema todo mundo tem. A pessoa que sabe viver do agora, ela vive intensamente cada segundo, sem ficar pesando os outros, ficar pesando ela mesma, enfim, ela consegue ficar em paz com ela mesma nos momentos que ela tem. Mesmo que sejam poucos, mesmo que ela olhe pro céu, veja a lua e fique, putz, que lua maravilhosa. Isso já é saborear o momento e se desligar de toda aquela pressão. Enfim, que você sabe muito bem o que é. 2. Pessoas altamente felizes e bem-sucedidas não se apegam ao rancor. Cara, o rancor é altamente tóxico, porque você fica preso àquela raiva e você não consegue viver a sua vida leve, porque o rancor não te permite isso. Então, seja uma pessoa menos rancorosa com a sua vida, com o seu passado, com as pessoas ao seu redor, o que aconteceu, aconteceu, o que tinha pra perdoar, perdoou. É só você não se permitir viver aquilo de novo. Você não precisa ficar remoendo aquele rancor absurdo. Claro que tudo isso leva um tempo, mas tem gente que é tão rancorosa, que passa 20 anos e a pessoa ainda lembra daquilo que aconteceu e fica naquilo e comenta daquilo o tempo inteiro. Você só está se pesando, porque o outro já está em outra vibe, ó, já passou. 3. Estão ocupadas, mas nunca apressadas. Gente, a pressa gera um sentimento de estresse e infelicidade, tá? Não só na pessoa que é apressada, mas na pessoa que está do lado dessa pessoa. Não tem coisa que incomoda mais do que você ver uma pessoa afobada, que está desesperada, que... Ela não consegue se equilibrar no sentido de que, Oi, eu tenho 10 minutos pra fazer isso e aquilo. Como é que a gente pode fazer pra resolver esses 10 minutos? Não, ela fica te sugando e acaba que ela não sai do lugar. E aí ela se frustra porque faz tudo com pressa, tudo que é feito com pressa não dá certo, a gente sabe disso desde que a gente é criança. E ela se torna uma pessoa infeliz. Ser ocupado não significa ser apressado. Às vezes eu tenho a impressão de que essas pessoas, elas querem muito mais mostrar que elas estão desesperadas porque têm uma vida ocupada do que realmente têm. 4. Se cercam de pessoas certas. Não adianta você querer ser feliz se você está acompanhado de uma pessoa infeliz. E assim vale pra tudo, tá? Pessoas trazem energia e inspiração. Esteja do lado de pessoas energéticas e você será uma pessoa energética. Esteja do lado de pessoas tóxicas e sua vida será completamente tóxica e pesada. 5. Não gastam energia com pequenos problemas. Que é o que eu tava falando lá no início do vídeo. O fato de você ter um trabalho que te demanda a maior parte do seu dia, 8 horas por dia, é só um detalhe. Porque é esse trabalho que paga as suas contas e é esse trabalho que tem muitas pessoas desejando ter. Então por que você se apega nesse detalhe? É melhor você se apegar nessas outras, sei lá, 4 horas que você tem no dia, partindo do princípio que você dorme muito, muito bem. É melhor você se apegar nessas outras horas que você tem nesse dia, ter autocontrole com seus problemas, porque problema todo mundo tem, como eu já disse, e seguir a vida, cara. Porque se você ficar dando ibope pra pequenos problemas, quando vir um problemão, você vai surtar. 6. Pessoas felizes celebram o sucesso das outras pessoas. Isso é... meu Deus. Isso é fato. Eu vivencio isso na minha vida muito. Quando a pessoa é infeliz, ela não consegue ficar feliz com o sucesso do outro. Ela começa a colocar um monte de empecilho, um monte de defeito, um monte de justificativa pra achar que aquela pessoa é meio que uma ameaça, assim, sabe? Do tipo, você é assim por causa disso. Você não merecia isso. Ela não consegue olhar praquilo e se sentir feliz pela pessoa. Se você começar a ficar feliz pelas conquistas do seu amigo, do seu irmão, do seu namorado, da sua mãe, do seu pai, pode ter certeza que as coisas vão dar muito melhores na sua vida. Porque se não tá dando ainda, é porque você não tem o merecimento. Só o fato de você não enxergar a felicidade nas coisas boas dos outros, já é motivo pra você ser feliz. 7. São otimistas. Se a merda acontecer, vai acontecer de qualquer jeito. Essa é uma coisa que eu tenho que trazer pra minha vida, porque eu não sou muito otimista, tá? Eu sou meio que do contra ali, tem um pezinho disso em cima de mim. Se você é otimista, a coisa vai fluir, porque a merda, se tiver que acontecer, ela vai acontecer de qualquer jeito. A diferença é que quando você não é otimista, a diferença é que quando você não é otimista, você sofre antes, durante e depois, tá? Porque vai acontecer de qualquer jeito, você vai sofrer. Mas você pode escolher ser feliz antes. E aí você já não é feliz antes, porque você já tá sofrendo por aquilo que nem aconteceu. Pessoas otimistas são mais felizes e mais bem-sucedidas. Vamos tentar! É um desafio pra mim em 2018. Já estamos na metade do ano e eu ainda tô fazendo metas. 8. Dormem o suficiente. Gente, não há nada melhor que uma noite bem dormida, um corpo bem descansado e uma mente em paz. Tudo isso traz equilíbrio, também é um conselho que eu tenho que seguir, porque eu durmo mal, durmo tarde. Então vamos tentar dormir cedo. Comenta aqui se você também não dorme muito. Porque eu sei que muita gente dorme pouco, porque fica ali ligadão. Vamos tentar mudar, sério. Vamos botar uma meta de que a gente vai dormir todo dia 11 horas. Porque essa é a minha meta a partir de hoje, que eu durmo 1 hora, 1 hora e meia, e acordo 7, 7 e meia. É tenso. 9. Pessoas felizes expressam gratidão. Essa palavra é meio clichê hoje em dia, mas faz todo sentido, a gratidão é tudo. Quando você é grato, você consegue enxergar o seu sucesso nas pequenas coisas. Às vezes você tem uma meta, você bate essa meta e depois que você bate, você esqueceu que era uma coisa que você queria muito. Isso porque você não é grato. Quando você é grato, você consegue celebrar aquele momento que fica muito mais feliz. Uma dica pra você que não é grato é fazer uma listinha do que você quer atingir naquele dia. E aí no final do dia você percebe que atingiu e agradece a Deus, ou seja grato por si só, não sendo o que você acredita. Isso traz uma paz de espírito muito grande. Graças a Deus esse defeito eu não tenho. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho. E por último, e o mais importante eu diria, é que pessoas felizes e bem-sucedidas não inventam desculpas. Além daquelas pessoas que inventam desculpas pra tudo, tipo, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra aquilo, não, 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 não. Também existem aquelas desculpas de culpar o outro, né? Eu não sou feliz por culpa de fulano. Eu não tenho tempo por culpa de fulano. Quando na verdade você pode sentar, conversar e resolver. Mas é muito mais fácil inventar uma desculpa, botar a culpa no outro, do que assumir os seus problemas, tentar resolver e parar de se vitimizar. Boa noite. Legenda por Sônia Ruberti